Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela Rádio Educativa FM, na cidade de Umas, Goiás. E também é transmitido pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, também em Goiás. Transmitido para o povoado de cristais aqui em Minas Gerais, através da Rádio Tropical. E para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook e através do YouTube. Que Deus abençoe você, que Deus prospere a tua vida. Que o nosso bom Deus abra o seu bom tesouro, que é o céu, e libere sobre sua vida agora uma chuva e uma chuva de bênçãos em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui para mais um dia de oração. Agora, para quem está aqui no Facebook, para quem está no YouTube, um vídeo mais compacto, né? Devido à viagem que nós estamos fazendo aqui em São Paulo e também em Minas Gerais, nós estamos fazendo aqui, então, um vídeo mais compacto. Nós não vamos ter aquela parte do testemunho, né? E vocês não estão me vendo aqui pela imagem, só estão ouvindo a oração e o áudio. Mas, não deixa de ser um momento de oração forte e abençoada, né? Mas, é pela fé que nós recebemos as bênçãos do Senhor. Então, se conecte conosco, guerreiro. Se conecte conosco, guerreira do Senhor. Porque Deus vai fazer milagres na sua vida, tá bom? Eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva agora no canal. Ative as notificações para você ser notificado. Quando nós postarmos um vídeo aqui, você vai ser notificado pelo YouTube. Você vai ser notificado aí no seu computador, no seu celular. Tudo bem? Já marque o joinha, que é o gostei aqui embaixo. Quem está no Facebook é a curtida e vai compartilhando nas suas redes sociais. Nós estamos aqui, então, no décimo terceiro dia de oração, gerando, provocando milagres. E é isso que nós vamos fazer no momento de oração agora. Quero convidar você, então, a repetir comigo. Vamos orar. Oremos ao Senhor, então. Repita assim. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco mais uma vez na Tua presença. Senhor Jesus, hoje, eu peço a Ti, toque o meu ventre espiritual e gera dentro de mim, Espírito Santo, este poder, esta unção, que traz à existência o milagre. Eu estou aqui, neste exercício de oração, neste exercício de fé, para provocar o milagre de Deus. E hoje, Jesus, eu começo aqui apresentando a minha saúde. Eu gero agora, eu trago a existência, eu verbalizo e determino, se materialize agora, a saúde, a cura divina sobre as minhas pernas, sobre a minha cabeça, sobre os meus ossos, sobre as minhas juntas, sobre os meus nevos, sobre as articulações, sobre os órgãos do meu corpo. Vem, vem, vem agora nos joelhos, vem agora no estômago, no pâncreas, vem agora no coração, no pulmão, nos rins, e manifesta-se agora, a unção de Jeová Rafa, o Deus que sara. Toda herança remida pelo sangue de Jesus, herança de saúde, de cura, eu tomo posse agora, e profetizo neste momento, a saúde. Nódulos, cistos, caroços, mioma, hérnia, vírus, bactérias, alergia, intolerâncias, todo este mal, desapareça agora. Agora, os sintomas, inchaço, dores, fraqueza, tontura, atrofiamento, eu declaro agora, inflamação, infecção. Desapareça agora, saia, porque eu trago a existência agora, o poder de Cristo, a cura divina. Venha sobre a minha alma, toda tristeza, angústia, solidão, depressão. Eu rejeito agora, eu renuncio agora, todas as doenças psicológicas, psicossomáticas, Alzheimer, Parkinson, histeria, escrisofrenia, bipolaridade, demência, toda e qualquer espécie de distúrbio mental, neste momento, todo e qualquer nível de aspecto autista, sai. Sai, sai agora, pois eu trago a existência, a lucidez, eu trago a existência, a cura, a cura sobre o cérebro, a cura sobre o sistema nervoso. Vem, Senhor, e toca-me. Eu provoco a existência também, o milagre, na minha vida financeira. Portas, abram-se agora, oportunidade, apareçam agora. E todo tipo de dívidas, falência, amarração, azar, maldição, eu cancelo agora. Eu rejeito agora. E tomo posse agora, da prosperidade. Que haja prosperidade, na minha contabilidade financeira. Processos que estão travados, bloqueados, lentos. Recebam agora, o toque da manifestação, da glória de Deus agora. Sejam liberados, pensão, indenização, herança, aposentadoria, e toda espécie de causas judiciais. Sejam liberadas agora. Ganho de causa, ao meu favor. Venha, eu gero agora, a prosperidade sobre a minha empresa. Sobre a minha profissão. O meu trabalho. E declaro que o fluxo financeiro, da glória do Senhor venha. Venha. Tocando-me. Tocando pra dar certo a venda. A venda dessa casa, sítio, fazenda, deste imóvel. E também do móvel. Ou do automóvel. Vem, Senhor. E me dá vitória. Pra alugar. Traz a pessoa, Senhor. Pra comprar. Traz a pessoa. Pra alugar. Para que essa renda. Seja uma benção na minha vida. Eu sei que o Senhor pode. E tem condição. Jesus. Milagres criativos. Venha. Se materialize agora. Dinheiro. Saldo na minha conta bancária. Centenas. Milhares. E milhões. Se materialize agora. Agora. Centenas. Milhares. 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 Se materialize agora. Pra mim realizar sonhos. Que dá dívidas. Investir. Venha. A materialização deste milagre. Em nome de Jesus. Senhor. Eu provoco a existência também. O milagre. Na minha vida sentimental. O milagre, Senhor. Na vida da pessoa. Que está comigo. Neste relacionamento. Neste casamento. O milagre da libertação. Todo e qualquer. Fentiço. Trabalho. Bruxaria. Vudu. Magia negra. Que impede. O milagre ser gerado. O milagre da alegria. Felicidade. O milagre. De viver uma vida. A dois. Abençoada. Eu declaro agora. Espírito de traição. Adutério. Prostituição. Violência. Sai agora. Pois eu trago um tempo novo. Um tempo de restauração. Um tempo de restituição. Do amor. Que se materialize a honra. Se materialize o respeito. Se materialize agora. O melhor de Deus. No meu relacionamento. No meu casamento. No meu casamento. Mente perturbada. Virada. Nojo. Raiva. Ódio. Que eu tomei dessa pessoa. Ou essa pessoa tomou de mim. Todo este mal. Sai. 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 Pois eu trago a existência agora. Um milagre. No meu relacionamento. No meu casamento. Provoco também a existência. Agora. Do milagre de libertação. Para os meus familiares. Jesus. Aonde tem um parente. Um familiar. Visita eles agora. Pois eu estou gerando aqui. A libertação. E se for para mim Jesus. Toca em mim também. Mas eu determino agora. Estou profetizando agora. Nojo. Nojo. Nojo do cigarro. Nojo do crack. Nojo da maconha. Nojo da cocaína. Nojo do êxtase. Nojo do narguilher. Nojo. De todo tipo. E espécie de drogas. Nojo da bebida alcoólica. Nojo. Nojo só de sentir o cheiro. Nojo do gosto. Nojo. E a libertação completa. Sai. 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 Que essa pessoa passe mal. Que essa pessoa tenha ânsia de vômito. Ânsia de vômito. De tanto nojo. E a partir de hoje. O milagre acontece. O Senhor. Coloca nojo também. Nojo. Dos pecados de prostituição. Nojo. Nojo. Coloca Jesus. Do adultério. Da fornicação. Nojo. Do homossexualismo. Do lesbianismo. Nojo. Da pedofilia. Nojo. De toda. De toda. E qualquer. Prática. Sexual. Pervertida. E pecaminosa. Nojo. E traz a libertação. Eu gero agora. O arrependimento. O quebrantamento. A mudança das mentes. A quebra. Dos corações de pedra. E declara agora. O espírito de idolatria. De feitiçaria. De violência. De crimes. De pecados. De maldições. Hereditárias. Que estão sobre a minha família. Sejam expulsos agora. Saem. Pois eu estou gerando agora. Aquilo que a santa palavra. Do senhor diz. Eu. E minha casa. Serviremos ao senhor. Em nome. De Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora eu vou. Orar por você. Abençoar. A tua vida. Né. E eu espero que a glória de Deus. Te pegue aí. Marque o seu gostei. O seu joinha. Se você esqueceu. Clica aí. Vai compartilhando. Nas suas redes sociais. Irmãos. Esse vídeo. Porque eu tenho certeza. Que é benção de Deus. Para a tua vida. Né. Olha. Rapidamente. Nós estamos aqui. Em Aparecida de Goiânia. Esperando você. A sua presença. Então você que está. Me ouvindo agora. Pelo YouTube. Principalmente pelo Facebook. Você que é do entorno. Da cidade daqui. De Goiás. Ou você que é de fora também. Quer vir nos visitar. Né. Esses dias. Essa semana. No começo da semana. Nós tivemos aqui. A presença do irmão Tiago. Que vem do interior de Minas Gerais. Né. Vem aqui. Para um processo de libertação. Graças a Deus. Deus já fez muitas coisas. Na vida dele. E nós estamos aqui. A disposição. Das pessoas. Que precisam. Dessa ajuda espiritual. Né. Estamos aqui. Em Aparecida de Goiânia. No endereço. Preste atenção. Anote aí. Tá. Rua. Campos Belos. Quadra. 88. Lote 24. Jardim Luz. Aparecida de Goiânia. Estamos realizando cultos aqui. Olha. Preste atenção. Segunda-feira. Sete e meia da noite. Quinta-feira. Sete e meia da noite. E domingo de manhã. Nove horas da manhã. Você é o nosso convidado. Todo especial. Para estar juntamente conosco. Um ponto de referência. Para você não errar. A igreja de Aparecida de Goiânia. A cavó de Aparecida de Goiânia. Vai lá para o Buriti Shopping. Tem o Buriti Shopping. Fica na Avenida Rio Verde. De frente do Buriti Shopping. Você vai encontrar um posto de gasolina. Do lado do posto de gasolina. Tem o Shopping do Porcelanato. É na rua atrás. Então. Entrou na rua atrás. É a rua onde está a igreja. Não tem como você errar. É muito fácil. E você que me ouve aqui pela Rádio Educativa FM. Você que está na cidade de Umas. Aí é que é fácil de encontrar. Preste atenção no endereço. Rua Presidente Kennedy. Número 52 Setor Central. No centro da cidade de Umas. Aqui no interior de Goiás. Você chega ali no centro. Não tem a praça no centro? Tem. Você procura naquela praça do centro ali. Onde está a agência do Correios. É na mesma rua da agência do Correios. Do lado do Motoboy. Está ali a nossa igreja. Comunidade Apostólica Cavó de Umas. E venha participar. Nós estamos nos reunindo aqui. Toda quarta e todo o domingo. E nesses dias agora. Até no. Quase no finalzinho ali. No dia 22 de julho. Nós estamos numa campanha aqui de altares. Está sendo uma benção. Está forte. Está muita unção. Muita benção. E eu quero convidar você então. Para participar. Você que precisa de libertação. De cura. De restauração. Nós estamos aqui à disposição. Para ajudar você. Venha participar conosco. Porque vai ser benção de Deus. Para a tua vida. Amém? Então agora nós vamos orar. Eu vou orar por você. Você vai colocar a mão na sua barriga. No seu abdome. Profetizando que você está colocando a mão. Sobre o seu ventre espiritual. E no momento dessa oração. Se você sentir ânsia de vômito. Mal estar. Tontura. Né? Até mesmo vomitar. Umas coisas aí. Não se preocupe. Não se assuste. Se você sentir queimar a barriga. Dar umas pontadas. Sentir algum tipo de dor. Nessa região da barriga. Do abdome. Também não se preocupe. Depois da oração. Passa. Passando alguns minutinhos. Ele passa. Tudo isso. Porque é um processo de libertação. Deus vai te curar. Vai te libertar. E trazer o melhor dele. Para a tua vida. Tá bom? Deus. Nesse momento. Eu oro por essa pessoa. Agora eu me conecto com esse irmão. Me conecto com essa irmã. Pai. Para profetizar. Agora aqui. O milagre acontece. O céu se revela. O céu se manifesta. Sobre essa pessoa. Agora. Toda a força maligna. Todo o demônio. Que tem gerado esse lixo espiritual. Espíritos de feitiçaria. De bruxaria. Trabalhos feitos. Ordenados. Na umbanda. Na quimbanda. No candomblé. Na magia negra. No vudu. Que foram feitos para gerar essa enfermidade nessa pessoa. Gerar essa crise no casamento. Na vida sentimental. Ou até mesmo na vida financeira. Estamos aqui neste momento. Para dar ordem agora. Que essas pessoas abortem agora. Abortem agora. Joguem fora. Eu coloco neste momento. Através da palavra da vida. Palavra viva. Eu coloco dentro dessa pessoa. Força. Para ele vencer o demônio. Para vencer a maldição. Para abortar este pecado. E toda a sequela. Todo o lixo espiritual. Para acabar com tudo isso agora. Solta. Saia agora. Saia da junta dos nervos. Das articulações. Saia do cérebro. Solta a alma. Solta os nervos que estão atrofiados. Toda a doença degenerativa. Demônio que está gerando isso. Solta esta pessoa agora. Essa doença chamada esclerose. Esclerose múltipla. Amiotrófica lateral. Essa doença chamada lúpus. Essa doença chamada diabetes. Pressão alta. Essa enfermidade. Que faz cair o cabelo dessa pessoa. Solta agora. Solta agora. Esta doença. Que traz aí. Muitas dores. Artrite. Artrose. Osteoporose. Eu declaro que neste momento. Solta. Sinusite. Bucite. Gastrite. Tendinite. Tudo isso que traz dores. Labirintite. Eu ordeno agora. Sai. A enxaqueca. Desapareça agora. Agora. Sai da coluna dessa pessoa agora. Bico de papagalho. Desapareça. Nós abortamos agora. Sai agora. E que poder de Deus. Começa a colocar ossos no lugar agora. Ossos da coluna. Volte para o lugar agora. E toda escoliose. Desapareça agora. Normaliza agora. Ossos. Voltem para o lugar agora. Toda a hérnia de disco. Todas as hérnias. Que tem na coluna dessa pessoa. Que essas hérnias desapareçam agora. Vem o alívio. Vem a cura sobre essa pessoa. Agora. Que ele receba uma descarga. Que ela receba uma descarga de poder. Bem na coluna. Toca. E que a dor desapareça. Junto com as hérnias. Sai. Sai. Esse esporão no pé. O desgaste dos ossos. Nevos que estão atrofiados. Da mão. Dos pés. Das pernas. Da coluna. Da face. Em nome de Jesus. Volte o movimento. Volte o movimento. Aonde está atrofiado. Aonde está paralisado. Volte agora. O movimento. Recebe. Recebe. Todo o trabalho que foi feito. Para amarrar a vida sentimental. Pomba gira. Você que recebeu. Solta. Solta o marido. Solta o homem. Solta a mulher. Solta o namorado. A namorada. O noivo. A noiva. Solta agora tudo. E perca a força. Perca a influência agora. Solta essa pessoa. Em nome de Jesus. Solta. Não adianta mais você lutar. Não adianta você resistir. Solta agora. Tudo que foi feito. Para ela tomar nojo. Para ela ter ciúmes. Para ela sempre perder a cabeça. Da mesma forma o homem. Solta agora. Vomita tudo agora. Tudo que você ganhou. Pomba gira. Tudo que você sustenta. E dentro do organismo dessa pessoa. O trabalho que foi feito. Com fio de cabelo. Com peça íntima. O trabalho que foi entregue. E deram uma foto. E deram uma peça de roupa. Eu declaro agora. Solta. E vai embora. Vai embora. Agora. Em nome de Jesus. Tranca a rua. Sede cadeado. Tranca a rua das almas. Todos os demônios. De miséria financeira. Amarração financeira. Solta. Vai embora. Solta essa empresa. Solta essa casa. Solta esse comércio. Solta as vendas. Solta o empreendimento. Solta agora o contrato. Solta agora a causa judicial. Solta tudo. E vai embora. Sai. E nunca mais volte. Em nome de Jesus. Nós estamos te dando ordem. Nunca mais. Você vai voltar. Deus começa a tocar agora. Todo o lixo espiritual. Toda a ânsia de vômito. Que essa pessoa começou a ter. Vomita tudo agora. Joga fora tudo agora. A enfermidade sai. O problema na vida sentimental sai. E o problema na vida financeira também. Solta. Em nome de Jesus. Toda a perturbação. Todo o mal. Em nome de Jesus. Sai. Sai. E sai. Traz a existência agora. Se materialize agora. Se manifeste agora a Deus. E restaura completamente. Todas as áreas da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então nós vamos ficando por aqui. Irmãos. Amanhã tem mais. Né. Esses vídeos mais compactos. Os irmãos. Nos perdoem aí. Mas a correria é muita. Né. E praticamente sou eu mesmo. Que produzo tudo. Então fica muito corrido. Em breve. Deus vai dar graça. Vai dar condição financeira. Nós vamos ter uma equipe. Né. Que vai desenvolver tudo isso. Para não ficar nenhum prejuízo. Nenhum tipo de. Né. Perca de qualidade. Né. Mas você releve. E. De qualquer forma. Oração é oração. Né. Para mais um momento de oração. Tá bom. Fique em paz. Um forte abraço. E um beijo no coração. Não se esqueça. Que se você quer vir. Nos encontrar aqui em São Paulo. Ou em Minas Gerais. Aqui nas descrições. Está o endereço. E os horários. Mas essa semana todinha. Eu passei informando para os irmãos. Então venham. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Seja o mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária. Seu voto de fé nas contas. Caixa Econômica Federal. Agência 1009. Conta Poupança. 73442. Dígito 3. Operação 013. Em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil. Agência 3656. Dígito 0. Conta Corrente. 3038. 4. Dígito 4. Em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no Paypal. No Gmail. PastorEliseuLustosa. ArrobaGmail.com Desde já agradecemos a sua colaboração. Que Deus te abençoe e te prospere. Legenda Adriana Zanotto